E aí, pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui o segundo dia de espaço Venezuela aqui na Latina Wear 2021. E para o primeiro conteúdo dessa tarde, eu quero convidar aqui o Demetrio, que ele vai falar como o software livre pode te levar a trabalhar numa Big Tech. Boa tarde, Demetrio. Fala, Bruno. Boa tarde. Como é que você está? Beleza. Podemos começar. Legal demais, legal demais. Então, hoje eu vou compartilhar um pouquinho aqui da minha história com vocês. Eu hoje sou um engenheiro de software Android no Google, trabalho para o Vale do Silício. Eu estou atualmente aqui em Vancouver, esperando as fronteiras reabrirem por causa do Covid. Mas eu vou contar um pouco da minha trajetória e o que eu tenho visto aqui com alguns colegas para aumentar e potencializar as chances dos nossos compatriotas a conseguirem também um trampo numa Big Tech, que é bem legal. E para me apresentar, eu sou mestre em ciência da computação pela Universidade do Quebec. Eu sou um Android software engineer pelo Google. E eu tenho mais de 20 aplicativos independentes na Play Store, somando mais de 50 milhões de downloads. Tenho 17 anos de experiência em desenvolvimento Java, C++ PHP. E eu tenho mais de 12 anos de experiência em desenvolvimento Android, Objective-6 Swift, que eu abandonei. Não faço a Apple mais já há alguns anos. Primeiro eu queria deixar aqui, se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar absolutamente o que você quiser. A gente vai ter um papo bem aberto, então qualquer pergunta é válida. Eu vou começar dizendo por que trabalhar para uma Big Tech. Vou responder essa pergunta, porque lá atrás eu não tinha muito essa consciência de... Bom, para que eu quero isso para a minha vida, né? Primeiro, eu quero dizer o seguinte. Se você encontra uma empresa certa, se você trabalha para uma empresa que tenha bala na agulha, uma empresa grande, ela vai te ajudar muito. É muito, muito mais fácil todo o seu processo através de uma grande empresa, uma Big Tech, do que por uma consultoria, ou do que por conta de você vir sozinho por si próprio. Então, para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui alguns tópicos. A imigração do aplicante principal, do trabalhador, vamos dizer assim, que está sendo contratado, ela é garantida por lei. Então, basicamente, qualquer empresa vai fazer o processo de imigração para você. Basicamente todas mesmo. Vão arcar com todos os custos. Mas as Big Techs, elas fazem isso também para seus dependentes, para filhos, esposa, até os seus pais, às vezes, em alguns casos. Ela paga suas passagens aéreas. Ela paga suas mudanças. Então, ela vai botar tudo no container, vai enviar pelo navio, tudo sem custo nenhum para você. Transporte de veículos, se você tem carro, eles vão enviar também. Algumas empresas enviam um carro, algumas empresas enviam dois carros. despesas imobiliárias. Isso é uma coisa que eu não sabia lá atrás, que, por exemplo, se você tem uma casa própria no Brasil, e você está mudando para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, para a Austrália, para a África, Ásia, Big Techs, elas te ajudam com as despesas imobiliárias. Elas literalmente pagam impostos relacionados à venda do seu imóvel. Elas pagam, inclusive, não só na venda do seu imóvel no Brasil, elas ajudam a compra do seu imóvel nos Estados Unidos. Então, se você tem um imóvel aí e você quer comprar um imóvel aqui ou onde quer que seja, você vai... uma Big Tech te ajuda, inclusive nisso. É bem legal, é uma força financeira gigante. E está incluído aí, gente, até aquelas... a comissão de imobiliária, sabe? Aquele 5%, 1% que fica ali, fica aqui um imposto, uma comissão, um negócio, eles bancam isso aí e tudo. Traduções de documentos, que custam uma grana, despesas burocráticas e até cancelamento e quebra de contratos. Então, quer ver? Parece bobeira, mas você tem um celular numa empresa, sei lá, você usa uma empresa aí no Brasil Vivo, sei lá, Brasil Telecom, e você tem um contrato lá de dois anos. E aí, para vir, né, para você sair, você tem que quebrar o contrato, porque você não vai mais usar. E até nisso, uma Big Tech vai te ajudar. É bem legal, é uma força financeira e é uma paz emocional muito grande. E eu espero que, com isso, eu tenha te convencido de que é uma boa ideia trabalhar para uma Big Tech. Além de que os salários também são muito bons. Salários iniciais na costa oeste, ali na Bay Area, no Vale do Silício, ou em Seattle, ali, está flutuando na casa dos 200 a 300 mil dólares anuais. Então, além de tudo isso, você vai ter bastante liberdade financeira. Eu, em algum momento na minha carreira, falando agora de software livre, tá? Eu percebi que haviam dois caminhos. Eu estava trabalhando com iOS e Android, além de sistemas corporativos, em PHP e Java. E eu percebi que havia uma diferença conceitual do software proprietário e do software livre. Quando a gente desenvolve um software proprietário, naturalmente, é uma... Está intrínseco a filosofia do software proprietário, lucro. Existe, claro, pesquisa, inovação e qualidade. Mas lucro é sempre... Não sempre, mas na maioria das vezes, é o destino final. A gente desenvolve software para fazer dinheiro no software proprietário. E gasta-se dinheiro para fazer dinheiro. Então, tem toda a questão das licenças, tem toda a questão do custo operacional para você poder desenvolver em software proprietário. Já na trilha do software livre, existe um espírito, uma filosofia de colaboração muito diferente. Existe também inovação, claro. Bastante melhora de vida na vida das pessoas. É sempre... O software livre, ele carrega consigo a filosofia de nós nos ajudamos. A gente constrói junto. E em algum momento a gente lucra. Em algum momento tem lucro também no software livre. Dá para fazer dinheiro, eu vou mostrar para vocês já já na minha trilha que eu consegui me bancar bastante através do software livre. Fique ligado. Olha só. O primeiro passo que eu tive que clicar para conseguir virar para a trilha do software livre foi abandonar o software pacos. Eu tinha uma dependência absurda de... Coloquei ali Adobe, Microsoft e Unity para fazer alguns joguinhos. E eu pensei, gente, para eu conseguir trilhar com, vamos dizer assim, sem hipocrisia, eu preciso conseguir sobreviver sem financiar a indústria de software pago. Como que eu faço isso? É difícil, mas eu percebi que seria um pouco hipocrisia eu pregar o software livre utilizando o software pago, pagando licenças, financiando a indústria de software pago. Coloquei um asterisco ali na Apple, vocês vão entender porquê, mas já dando um spoiler aqui, existe uma dependência muito grande para desenvolvedores iOS em ter alguns produtos da Apple. É quase que inerente, você tem que pagar, mas eu vou falar sobre isso já já, olha só. Durante minha tria de adoção de software livre, eu substituí completamente Yonery por Cocos 2D, que é uma plataforma chinesa de desenvolvimento de jogos. E foi por... Esse segundo aí, que está aí na lista de Photoshop por Gimp, foi por causa do LatinoWare 2007. Assisti uma palestra, me perdoa porque eu não me lembro o nome da pessoa. Mas ele era o artista que fazia algumas das capas da revista Mad Max. E aí ele mostrou aquelas artes absurdamente top, sendo feitas no Gimp. Eu fiquei assim, 2007, não esqueço. E aquilo, eu falo, cara, eu tenho que abandonar esse treco, vou usar o Gimp. E aí eu comecei a usar o Gimp no Linux a partir daí. Foi uma transição, eu comecei não fazendo tudo, mas em algum momento eu usava Linux e software livre. De Xcode, para desenvolvimento iOS, eu passei a usar basicamente Android Studio. Uma coisa não substitui a outra, tá? Coloquei um asterisco. Porque Xcode é para iOS, Android Studio é Android. Mas basicamente eu parei de desenvolver aplicativos para iOS. Ah, dá mais dinheiro. Cara, não é isso. Ah, mas tem mais usuário. Não é isso. Eu precisava viver e me entregar de vez para o software livre. E literalmente, se vocês verem os meus aplicativos na... Nem sei se isso ainda está rodando, nem acompanho, mas a última atualização deve fazer alguns anos já que foi colocado lá. Então, abandonei completamente a iOS. E o Windows para Linux também foi uma transição. Coloquei um asterisco. Eu, em algum momento, precisei usar as duas plataformas ali paralelamente, uma questão de hábito, costume e produtividade. Mas, graças a Deus, em algum momento eu consegui usar só Linux. E fiquei vários anos usando só Linux. Ah, tá, deixa eu voltar aqui. Para não ser falso, tá, gente? E, por favor, isso não é hipocrisia, mas hoje em dia eu utilizo a macOS, mas por várias outras razões. Porque hoje eu não faço exclusivamente desenvolvimento de software. E no mercado híbrido ali, que eu ainda estou me adaptando, eu precisei voltar para o macOS. Mas estou tentando muito sair até descobrir as ferramentas certas de software livre. Só queria deixar isso pontuado, tá bom? Para ser bem verdadeiro com vocês. A minha trajetória de transição para o software livre, que durou, diria assim, quase uma década, teve alguns drawbacks. Eu descobri que o software livre, às vezes, demora um pouquinho mais para a correção de bugs. E, às vezes, eu percebia que eu tinha uma queda de produtividade, alguma coisa ali, faltava uma documentação mais robusta. Às vezes, até tinha documentação, mas essa nova versão do software ainda não estava alinhada com a documentação. Eu me lembro bem de uma época que eu atualizei o meu sistema operacional. E, nessa atualização, o software que eu usava, ele parou de funcionar e demorou alguns meses para eles corrigirem e tal. Eu até tentei lá fazer alguns testes, ajudei nos testes, nos relatórios e tal. Mas tem uns drawbacks, assim. Mas o espírito da coletividade ganhou. E estamos aqui firme e forte. Apesar de, em alguns momentos, eu ter sofrido alguns soluços, eu insisti. E, até hoje, eu, basicamente, só uso software livre para desenvolvimento, tá? Para outras atividades, eu, sendo franco, tenho usado alguns software pagos. Mas, vamos continuar. Eu me especializei em Android. Você consegue, sendo muito, 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 muito prático. Eu me especializei em Android, abandonei a iOS. Android é um mercado muito forte. Hoje, eu sou engenheiro de software Android dentro do Google. Então, eu, literalmente, construo Android de dentro. Não o sistema operacional, tá bom, gente. Mas, os aplicativos relacionados ao assistente, ali, de dentro do Google. É uma experiência bem legal. E, o conhecimento que eu tive, que eu acumulei durante esses anos, me ajudaram bastante a entender a lógica, entender o espírito. E, dá sim para, se você também quiser se especializar, por exemplo, em Android, você consegue, sim, um excelente emprego. É uma trajetória que te leva a lugares bastante altos. Para vocês entenderem, eu tenho líderes dentro do meu time e tal, que estão lá na frente, eles fundaram o Android. E, dá para fazer muito dinheiro. E, dá para ter um emprego, sim, que vai te dar muito conforto e muita liberdade. Então, eu queria dividir com vocês, se você tem alguma pretensão de especializar em Android, eu, realmente, indicaria. Vou fazer uma pequena pausa aqui. Eu estou vendo que tem um monte de perguntas, a gente já vai para elas agora. Mas, antes de continuar, tem mais vários slides. Eu queria só dizer para vocês, eu tenho um livro publicado que chama Consiga um Tech Job no Exterior, está na Amazon, no Kindle, no Kindle App também, para quem tem Android ou iOS. E, na Play Store, que é só para o Android, não tem... E, hoje, ele está a 50% de desconto até meia-noite. Só até meia-noite, você pode comprar esse livro por R$12,00. R$11,99. A partir de meia-noite, ele vai subir para R$24,50. Então, confere ele lá. Lá, eu conto em muitos detalhes. Todas as minhas lições aprendidas, eu acho que desde os 10 anos de idade. Até 35, que é a idade que eu tenho hoje. Eu conto sobre o processo seletivo, sobre o que eu precisei aprender e tal. Ah, inclusive, olha, a versão do Play Store, ela foi lançada alguns dias atrás. Eu acho que não tive nenhum download, acho que dois dias atrás, que saiu. Então, é legal. Eu tenho recebido feedbacks bastante positivos. Eu acho que isso vai ajudar bastante vocês aí, que estão à busca de um tech job no exterior. Mas eu queria... Eu vou dar uma lida aqui nas perguntas já, antes de continuar. Olha só. Deixa eu ver aqui. Tá. A primeira pergunta foi, qual foi o maior desafio de trabalhar fora do Brasil? O maior desafio... Ah, eu clico aqui, ela aparece, que legal. Ah, não, acho que alguém clicou lá pra mim. Qual foi o maior desafio de trabalhar fora do Brasil? Eu diria... Adaptação cultural. Eu morei cinco anos nos Estados Unidos, na Flórida. Morei dois anos no Quebec, em francês, lá no Canadá francês. Então, eu tive a mudança de língua duas vezes. E adaptação cultural é uma coisa meio complicada, mas que a gente supera, tá bom? Então, é temporário, quanto mais de cabeça você entra, mais fácil você supera. Quanto mais a conta gota ali, devagarzinho, mais sofrido. Hoje, é bem legal, porque eu já tenho uma filha que é fluente em português e inglês, e fala muito bem francês. A primeira língua dela é inglês, e o meu filho pequenininho, a primeira língua dele é francês, e ele fala muito bem inglês. Ele não fala português, não sei porquê. Mas, é bem legal quando você consegue absorver a cultura língua. Mas, é um, eu acho que foi um desafio bem legal. Eu tenho um vídeo no YouTube, depois você me procura lá, que eu fiz com um amigo meu, e a gente conversa sobre as maiores dificuldades que a gente teve no Canadá. E a gente conta vários exemplos sobre exatamente esse top. Na próxima pergunta, o que você indica para quem quer mudar para fora, mas não sabe como começar? Eu diria o seguinte, você tem que voltar ao básico, básico, básico. Você tem que, as empresas aqui fora, elas usam como uma métrica principal a sua forma de pensar. Como você pensa para resolver problemas? Entendeu? No Brasil, existe uma filosofia de a métrica ser experiência. Se você olha no currículo, o cara teve X anos de experiência, 10 anos de experiência em grandes empresas, isso já diz muito. Olha, o cara tem muita experiência, ele deve ser bom. Aqui na gringa já tem uma questão assim, cara, não interessa, você pode ter 50 anos de experiência e morrer júnior com o pensamento de júnior. Então, a questão é você voltar lá atrás em estrutura de dados, algoritmos, e mudar a sua forma de pensar de forma que você resolve os problemas. Não você vai procurar no Stack Overflow a solução. Se você é esse cara que procura no Stack Overflow, procura no Google, e você tem o hábito de resolver seus problemas no dia a dia dessa forma, eu diria que você tem menos chance. Se você é aquele cara que entende estrutura de dados, você sabe o que é algoritmo, como funciona todo o processo básico de ciência da computação, você tem muito mais chance. Eu acho que tem que começar da raiz de ciência da computação mesmo. A próxima pergunta, qual a diferença de trabalhar para uma Big Tech no Brasil ou no exterior? Você pode trabalhar para uma Big Tech do Brasil, eu tenho alguns amigos que trabalham para a Amazon, para a Apple, para o Facebook do Brasil. Eles ganham em moedas estrangeiras trabalhando no Brasil, isso dá bastante liberdade. Eu diria o seguinte, primeiro que as Big Techs vão pagar de acordo com o mercado, então se você trabalha no Brasil, seu salário vai ser mais baixo. Ah, eu ganho 40 mil dólares por ano. É muita grana, dá 200 e poucos mil reais por ano. Se você estivesse trabalhando provavelmente para a mesma empresa no exterior, você estaria ganhando 200, 300 mil dólares por ano, não 40 mil. Apesar do custo de vida ser maior, te dá bastante mais liberdade. E caso você esteja disposto, te proporciona duas coisas que eu acho fantásticas, que para mim são, pessoalmente falando, são imersão em outra cultura, você literalmente imerge em outra cultura e aprende outra língua. Então, são coisas que eu acho que são as maiores diferenças. Antes de ir para a próxima pergunta, eu tenho cinco minutos, eu vou só voltar aqui os slides rapidinho, porque tem umas coisas que eu acho que ainda vão ser relevantes para compartilhar com vocês. Eu vivi de Android, vivi de apps publicados eu mesmo, eu fiz, publiquei, colar, vivi de publicidade ou venda de in-app purchase. Eu publiquei alguns apps, que são o Eu Seijo do Trilhão, Questões Enem, e o SAT Prep App, que é um aplicativo como é o Enem, gringo, mais ou menos ali a mesma coisa. E eu literalmente mudei para os Estados Unidos, vivi lá esses cinco anos, pagando todo o meu processo, minha estadia, minha moradia, exclusivamente a partir desses aplicativos. E isso tudo está detalhado no meu livro lá, consigo um tech job no exterior, para você ter mais detalhes. Estou correndo porque não dá para contar tudo, mas no livro está assim, todos os detalhes. Em janeiro de 2019, eu percebi que seria contratado pela forma de pensar, de pensar, não pelo que eu já sabia, ou pela minha experiência. Foi o meu primeiro contato com, eu tive uma entrevista pela Amazon, e eu percebi, caramba, clicou, gente, eu posso ganhar muito dinheiro, ter muita liberdade, trabalhar na, vamos dizer assim, na grande liga, mas foi um tapa na cara, porque os caras, eu saquei que eu tinha que voltar lá para o básico de ciência da computação, e foi ali que clicou, e demorou ali cerca de dois anos para eu conseguir o meu tech job mesmo, ser contratado. Eu participei de 35 entrevistas para quatro big techs, foram quase três, uma entrevista a cada três semanas. Fiz para Amazon, Apple, Facebook, Google, mas eu também fiz para mercado, fiz para o Walmart, fiz para o Home Depot, fiz para o Walgreens, fiz para um monte de empresas, pequenas e médias. E cheguei a conseguir um trabalho no Canadá, na CGI, que é uma big tech canadense, mas a minha meta sempre foi o Google, e graças a Deus eu consegui, depois de muita insistência, então, insista no seu sonho, não se deixa ser abatido, você vai tomar não, eu tentei Google várias vezes, tentei Facebook várias vezes, tentei Amazon várias vezes, então, é batendo até furar, tá bom? Eu, eu deixei um, eu queria falar para vocês, que eu comecei um canal no YouTube, bem legal, coloca lá no YouTube, tech job no exterior, entre aspas, se você não colocar entre aspas, o YouTube não vai me achar, porque, a gente é tão pequenininho, a gente acabou de começar, tá bom? Então, se você colocar só tech job no exterior, sem aspas, o YouTube não vai, me encontrar, então, coloca lá entre aspas, a gente tem vários vídeos bem legais, eu tenho várias conversas legais, com gente da Austrália, Portugal, várias histórias de imigração, para vários países diferentes, tem várias dicas de entrevistas, tá bom? Que a gente também está dando, ali o conhecimento de base e tudo, como aqui não dá tempo de falar tudo, eu estou soltando lá, um vídeo por semana, acha gente lá, eu acho que vai ser legal, para te ajudar também. Se você também quiser compartilhar a sua história, anota aí, tira um print screen rapidinho, para esse e-mail. E é isso, você pode encontrar a gente nesses canais, no LinkedIn TechJob no exterior, no arroba TechJob no exterior, no Instagram, nesse e-mail, e no Twitter, barra TechJob exterior. Eu vou, eu vou ver se, quanto tempo eu tenho, eu tenho dois minutos, eu vou começar a ver uma pergunta aqui, vamos para as perguntas, eu gosto de perguntas. Gostaria de morar fora do Brasil, em algum momento, para poder dar uma vida melhor para a minha família, foi o que eu fiz, muito legal, muito legal mesmo. mas no momento estou estudando para conseguir uma vaga de Júnior. Olha só, vaga de Júnior existe, para caramba, para caramba. Atualiza o seu LinkedIn, coloca as palavras, certas, as palavras-chave certas, ninguém vai te contratar, pelo conhecimento que você já tem, você vai ser contratado, pelo conhecimento, pela forma de pensar, como você resolve os problemas, tá bom? É isso, experiência zero, você pode trabalhar para o Google, para o Amazon, para o Facebook, como seu primeiro emprego. Eu tenho hoje no meu time, no Google, gente trabalhando comigo, tá bom? Ganhando mais de 100 mil dólares por mês, que saiu da faculdade, gente que nem saiu da faculdade, ainda está na faculdade, e já trabalha lá comigo, sem zero experiência. De novo, está aí as redes sociais, a gente pode conversar mais sobre isso, eu adoraria, vou deixar aqui, esse daqui, esse aqui é o meu contato pessoal, esse WhatsApp que está aí no final, esse número, é o meu celular, que toca aqui na minha mão, tá bom? Então, você pode continuar a conversa diretamente comigo, porque a gente está ficando mesmo sem tempo. E aí, gente, a gente acabou o tempo, obrigado, não dá mais para responder, mas entre em contato comigo, e a gente vai se falando. Obrigado pela participação. E aí,